E hoje a gente vai começar a entrar realmente na grande depressão americana, na crise de 29. A leitura de hoje vai ser do livro do Rothbard, vai ser o comecinho do livro dele, eu pulo as introduções e tal. Eu vou começar no livro, é o livro que está no Instituto Mises Brasil, tem lá de graça, tem aqui na descrição do vídeo o link. Se vocês quiserem acompanhar a leitura lendo, está ótimo, se vocês quiserem só ouvir ótimo também, vocês decidem. Eu vou começar a leitura na página 47, é o primeiro capítulo depois de um zilhão de introduções, prefácios, introdução para a primeira edição, segunda, terceira, quarta edição e por aí vai. É o comecinho do livro. Eu vou falar principalmente sobre economia e crises. Vão ter outras... não vai ser a única leitura que eu vou fazer desse livro, eu vou fazer mais algumas, talvez mais umas duas ou três. E, por último, eu vou fazer a leitura de um artigo resumindo toda a crise. Como esse livro é muito grande e tem 300 páginas, eu não vou conseguir me aprofundar. A leitura de hoje vai ser a teoria positiva do ciclo. Ou seja, vai ser a teoria... vai ser uma... vai ser o esboço de uma teoria que explica os ciclos econômicos. Vai servir de base, ainda vai servir de base de fundamento para a gente entender o resto da crise. Então, eu vou começar e no final eu faço os comentários como sempre. A Grande Depressão Americana, de Murray Newton Rothbard, capítulo 1. A teoria positiva do ciclo. O estudo dos ciclos econômicos é que essa integração, ou mesmo a tentativa de integração, seja a exceção e não a regra. A teoria... a ciência econômica, nas duas últimas décadas, fendeu-se numa multidão de compartimentos impermeáveis. Cada esfera praticamente não se relaciona com as outras. Somente nas teorias de Schumpeter e de Mises, a teoria dos ciclos foi integrada à ciência econômica geral. A maioria dos especialistas em ciclos, que rejeitam qualquer integração sistemática como se fosse uma dedução impossível ou uma simplificação excessiva, rejeita, querendo ou não, por essa razão, mesma a própria ciência econômica. Afinal, se é possível criar uma teoria do ciclo que contenha pouca ou nenhuma relação com a ciência econômica geral, então a ciência econômica geral deve estar incorreta, já que não consegue explicar esse fenômeno econômico vital. Para os institucionalistas, os puros coletores de dados, essa conclusão é bem-vinda, ainda que não seja para outros. Até os institucionalistas, porém, precisam às vezes usar a teoria, na hora de analisar e de recomendar. Na verdade, eles acabam usando uma mistura de palpites feitos na hora, intuições, etc. colhidos assistematicamente de diversos pomares teóricos. Poucos economistas, ou talvez nenhum, perceberam que a teoria de Mises do ciclo econômico não é só mais uma teoria, que, de fato, ela encaixa perfeitamente numa teoria geral do sistema econômico. Ciclos econômicos e flutuações econômicas É importante distinguir, em primeiro lugar, entre ciclos econômicos e flutuações econômicas comuns. Vivemos, necessariamente, numa sociedade de mudanças contínuas e perpétuas. Mudanças que nunca podem ser mapeadas previamente com precisão. As pessoas tentam prever as mudanças e adiantar-se a elas da melhor maneira que podem, mas essas previsões nunca podem ser reduzidas a uma ciência exata. O negócio dos empreendedores é prever mudanças no mercado, tanto para as condições de demanda quanto de oferta. Aqueles que têm mais sucesso lucram na proporção da precisão de seu juízo, enquanto os que fracassam em suas previsões caem pelo caminho. O resultado é que os empreendedores de sucesso no livre mercado serão aqueles com mais capacidade de se antecipar às futuras condições econômicas. Contudo, a previsão nunca pode ser perfeita, e os empreendedores continuarão a diferir quanto ao sucesso de suas previsões. Se não fosse assim, jamais haveria qualquer lucro ou perda nos negócios. Portanto, há mudanças continuamente em todas as esferas da economia. As preferências dos consumidores mudam, as preferências temporais e as consequentes proporções de investimento e de consumo mudam. A força de trabalho muda em termos de quantidade, qualidade e lugar. Alguns recursos naturais são descobertos, enquanto outros chegam ao fim. As mudanças tecnológicas alteram as possibilidades de produção. As alterações no clima influenciam as colheitas, etc. Todas essas mudanças são traços característicos de qualquer sistema econômico. Na verdade, não conseguiríamos conceber verdadeiramente uma sociedade sem mudanças, em que todos fizessem todo dia a mesma coisa, e nenhum dado econômico jamais mudasse. E mesmo que pudéssemos conceber uma sociedade assim, pode-se duvidar de que muita gente fosse querer torná-la realidade. É, portanto, absurdo esperar que toda atividade econômica seja estabilizada, como se essas mudanças não tivessem acontecendo. Estabilizar e aplainar essas flutuações iria, na verdade, erradicar qualquer atividade produtiva racional. Para tomar um caso simples e hipotético, suponhamos que uma comunidade seja visitada a cada sete anos pelo gafanhoto dos sete anos. Assim, a cada sete anos, muitas pessoas fazem preparativos para enfrentar os gafanhotos. Elas produzem equipamentos anti-gafanhotos, contratam especialistas em gafanhotos, etc. Obviamente, a cada sete anos, há um boom na indústria de combate aos gafanhotos, que felizmente fica deprimida durante os outros seis anos. Será que ajudaria ou atrapalharia se todos decidissem estabilizar a indústria de combate ao gafanhoto insistindo em produzir o mesmo maquinário todo ano e tivesse que deixá-lo guardado, empoeirado e ficando obsoleto? Será que as pessoas devem ser forçadas a construir máquinas antes de querê-las ou a contratar pessoal antes do necessário? Ou, por outro lado, a atrasar a construção de máquinas que elas querem, tudo em nome da estabilização? Se as pessoas desejarem mais carros e menos casas do que antes, será que elas deveriam ser forçadas a continuar comprando casas e ser impedidas de comprar os carros, tudo por causa da estabilização? Como disse o Dr. Harper, esse tipo de flutuação econômica permeia toda a nossa vida cotidiana. Existe, por exemplo, uma violenta flutuação na colheita de morangos em diferentes épocas do ano. Será que deveríamos plantar morangos o suficiente em estufas de modo a estabilizar essa parte da economia durante o ano? Podemos, portanto, esperar flutuações econômicas específicas o tempo inteiro. Não há necessidade de uma teoria dos ciclos particular que os explique. Eles são simplesmente os resultados de mudanças nos dados econômicos e são plenamente explicadas pela teoria econômica. Muitos economistas, porém, atribuem a depressão econômica geral a fraquezas causadas por uma depressão no setor de construção ou uma depressão no setor agrícola. Mas quedas em indústrias específicas jamais precipitam uma depressão geral. Mudanças nos dados causarão aumentos de atividade em um campo e diminuições em outro. Não há nada nisso que vá dar conta de uma depressão econômica geral, fenômeno do verdadeiro ciclo econômico. Suponhamos, por exemplo, que uma mudança nas preferências dos consumidores e nas tecnologias façam com que a demanda por produtos de agricultura se transfira para outros bens. Não faz sentido dizer, como tanta gente faz, que uma depressão no setor agrícola vai provocar uma depressão geral. Por que os agricultores vão comprar menos bens? As pessoas nas indústrias que vendem para o setor agrícola vão comprar menos, etc. Esse raciocínio ignora o fato de que as pessoas que produzem os outros bens que os consumidores agora preferem vão prosperar. As demandas delas vão aumentar. O problema dos ciclos econômicos é o problema de boom geral e depressão. Não é o problema de investigar indústrias específicas e perguntar-se quais fatores fazem com que cada uma delas esteja relativamente próspera ou deprimida. Alguns economistas, como Warren e Pearson, ou Dewey e Dockin, acreditam que não existem flutuações econômicas gerais, que os movimentos gerais são apenas os resultados de diferentes ciclos acontecendo, ao longo de tempos diferentes, nas diversas atividades econômicas. Na medida em que esses ciclos variados, como um ciclo da construção de 20 anos ou o ciclo de 7 anos dos cafanhotos, possam existir, porém, eles são irrelevantes para o estudo dos ciclos econômicos em geral ou para as depressões econômicas em particular. O que estamos tentando explicar são os booms e as quebras gerais da economia. Ao considerar os movimentos econômicos gerais, é imediatamente claro que esses movimentos devem ser transmitidos pelo meio geral de troca, a moeda. A moeda cria o elo de conexão entre todas as atividades econômicas. Se um preço sobe e outro desce, podemos concluir que a demanda se transferiu de uma indústria para outra. Mas se todos os preços sobem ou descem juntos, deve ter ocorrido alguma mudança na esfera monetária. Somente mudanças na demanda por moeda ou em sua oferta causarão mudanças gerais de preços. Se a demanda por moeda permanecer a mesma, um aumento na oferta de moeda provocará uma queda no poder de compra de cada dólar. Isso é, uma alta geral de preços. Analogamente, uma queda na oferta monetária causará uma queda geral dos preços. Por outro lado, se a oferta de moeda permanecer a mesma, um aumento na demanda geral por moeda provocará um aumento no poder de compra do dólar. Uma queda geral de preços. Enquanto uma queda na demanda levará a um aumento geral de preços. As mudanças de preços, em geral, são, portanto, determinadas pelas mudanças na oferta de dinheiro e em sua demanda. A oferta de moeda consiste no estoque de moeda que existe na sociedade. A demanda por moeda é, em última análise, a disposição das pessoas de manter saldos líquidos. E isso pode expressar-se na vontade de receber moeda em trocas e na vontade de reter moeda em saldos líquidos. A oferta de bens na economia é um componente na demanda social por moeda. Uma oferta maior de bens, tudo mais constante, aumentará a demanda por moeda e, portanto, tenderá a reduzir os preços. A demanda por moeda tenderá a ser menor quando o poder de compra da unidade monetária for mais alto, porque assim cada dólar terá maior efeito sobre o saldo líquido. Analogamente, um poder de compra menor, preços mais elevados, significa que cada dólar tem efeito menor e mais dólares serão necessários para atender ao mesmo propósito. Assim, o poder de compra do dólar permanecerá constante quando o estoque de moeda e a demanda por ela estiverem mutuamente equilibrados. Isso é, quando as pessoas estiverem dispostas a manter em seus saldos líquidos a exata quantidade de moeda que existe. Se a demanda por moeda exceder o estoque, o poder de compra do dinheiro aumentará, até que a demanda não seja mais excessiva e o mercado se equilibre. Analogamente, uma demanda menor do que a oferta vai reduzir o poder de compra do dólar, isso é, elevar os preços. Contudo, as flutuações na economia em geral, na relação monetária, por si não explicam um misterioso ciclo econômico. É verdade que qualquer ciclo na economia geral deve propagar-se por meio dessa relação monetária. A relação entre o estoque de moeda e a demanda por ela. Mas por si, essas mudanças não explicam muita coisa. Se, por exemplo, a oferta monetária aumenta ou a demanda cai, os preços aumentam. Mas por que isso geraria um ciclo econômico? Especificamente, por que isso causaria uma depressão? Os primeiros teóricos dos ciclos econômicos tinham razão em concentrar sua atenção na crise e na depressão. Essas são as fases que deixam perplexos e chocados tanto economistas quanto leigos. E essas são as fases que mais carecem de explicação. O problema O aglomerado de erros A explicação das depressões, portanto, não será encontrada na referência a flutuações econômicas específicas ou mesmo gerais em si mesmas. O principal problema que uma teoria da depressão precisa explicar é por que subitamente ocorre um aglomerado de erros. Essa é a primeira questão para qualquer teoria cíclica. A atividade econômica segue tranquila e a maior parte das empresas obtém bons lucros. De repente, sem qualquer aviso, as condições mudam e a maioria das empresas sofrem perdas. Subitamente, se revela que elas cometeram graves erros em suas previsões. Agora cabe rever o que é o empreendedorismo. Grande parte do negócio dos empreendedores é fazer previsões. Eles têm de investir e pagar custos no presente na expectativa de que vão obter um lucro fazendo vendas ou para os consumidores ou para outros empreendedores mais adiante na estrutura de produção da economia. Os melhores empreendedores, com melhor capacidade de prever as demandas dos consumidores ou de outros produtores, têm lucros. Os empreendedores ineficientes têm perdas. O mercado, portanto, oferece um campo de treinamento para a recompensa e a expansão de empreendedores de sucesso, que enxergam longe, e para a eliminação dos empresários ineficientes. Via de regra, apenas alguns empresários sofrem perdas a qualquer momento específico. A maioria ou empata ou tem lucro. Como então explicar o curioso fenômeno da crise em que quase todos os empreendedores subitamente sofrem perdas? Em suma, como foi que todos os sagazes empresários do país cometeram esses erros todos juntos? E por que esses erros foram todos revelados naquele momento em particular? Eis o grande problema da teoria dos ciclos. Não é legítimo responder que a responsabilidade é de mudanças súbitas nos dados. Por que as suas previsões fracassaram de modo tão estapafúrdio? Outro traço comum do ciclo econômico também carece de explicação. É bem sabido que as indústrias de bens de capital têm flutuação mais ampla do que as indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de capital, especialmente as indústrias que fornecem matéria-prima, construção e equipamentos para outras indústrias, expandem-se muito mais durante o boom e sofrem um golpe muito mais forte durante a depressão. Um terceiro traço de todo boom, que carece de explicação, é o aumento da quantidade de dinheiro na economia. Analogamente, geralmente, mas não universalmente, há uma queda na oferta monetária durante a depressão. E essa vai ser a leitura de hoje. Basicamente, são só dúvidas. O Ropper, eu adoro a didática dele. Ele começa falando olha, a gente tem um problema. Quais são os problemas? Esse, esse, esse e esse. Então, qualquer teoria, agora, inclusive agora, eu até levantei da cadeira. Levantei da cadeira. Agora, a gente pode falar, a gente pode levantar essas perguntas quando alguma teoria de ciclos econômicos estiver sendo apresentada, por exemplo, numa aula de história. são essas as perguntas que vão guiar o nosso raciocínio. As perguntas são por que é que os empreendedores erram subitamente todos juntos? E por que é que eles erram? E por que é que esses erros são revelados naquele momento em específico? E por que é que geralmente, no fim das, durante as depressões, existe uma contração monetária? Essas são as explicações que a teoria dos ciclos econômicos do Mises e depois desenvolvida? Não. Complementada pelo Hayek e pelo Rothbard, tentam explicar. Tentam responder. Basicamente é isso. Por que é que em 1929, de repente, toda a economia quebrou? Por que a Bolsa despencou? E por que foi naquele dia? Por que não foi antes? Por que não foi um mês antes? Um mês depois? O que é que aconteceu? E mais. Por que são as indústrias de bem de capital, ou seja, bem de capital são as indústrias com mais distante dos consumidores? Vamos explicar isso um pouco mais a fundo. Eu sou um consumidor. O Matias é um consumidor. Ele é um consumidor de quê? Ele é um consumidor de comida, ele come churrasco quase todo dia, pizza, ele adora livros, ele adora... Ele usa um laptop, ele usa um celular, ele tem uma cama, ele tem travesseiros, todas essas coisas são bens de consumo. Pilhas, perfumes, escova de dente, pasta de dente, sapatos, roupas, todas essas coisas são bens de consumo. Shampoo. Por que? São bens que nós vamos usar, vamos consumir. São bens que são o objetivo do ser humano. O Matias não quer comprar uma máquina de fazer perfume, ele quer usar o perfume. Então, esses são os bens de consumo. Bens de capital são os bens que produzem essas coisas consumíveis, os bens de consumo. ou seja, a máquina que vai produzir o perfume, a máquina que vai produzir o celular, a máquina que vai cortar a árvore para fazer o papel, todas essas coisas são bens de capital. Só que elas não são todas iguais. Elas podem estar mais distantes do consumidor ou mais próximas. Como assim? O caminhão que trouxe o perfume para a loja é um bens de capital. Ele serve para transportar o perfume, não exatamente produzir, mas para transportar o perfume. Antes dele, existe a máquina que vai embalar o perfume, vai colocar o perfume no frasco, vai produzir o frasco. Antes dela, tem a indústria química que vai colocar os elementos químicos juntos para produzir os aromas, para produzir o perfume. Antes dela, tem a indústria que vai produzir cada um desses aromas. Antes dela, tem a indústria que vai pegar as matérias primas desses aromas e entregar para essas indústrias produzirem. Então, a gente está cada vez mais distante do consumidor. E essas indústrias, quanto mais distantes do consumidor, a gente chama que elas têm ordens superiores. Elas estão cada vez mais longe do consumidor. E o que elas têm de curioso? Elas são... Elas alongam o ciclo de produção. elas alongam o capital produtivo. Elas tornam o processo de produção cada vez mais indireto. Cada vez mais especializado. Porque eu posso pegar uma coisa e produzir ela aqui. Na medida que eu for produzindo ela para subsistência, alguém vai olhar para esse processo e falar olha, Matias, eu consigo te ajudar produzindo tal coisa. Eu me especializo num processo que vem antes do seu. Aí você já vem com um monte de coisas pré-feitas e você gasta menos tempo. Nós dois, como a gente vai estar se especializando, a produtividade vai ser maior e tudo mais. E eu falo, meu, vamos lá, vamos nessa. Eu vou virar seu cliente e você vira meu fornecedor. Aí uma outra pessoa faz a mesma coisa com esse cara. Ele vira para mim, vamos supor que o meu fornecedor de... Eu não vou usar perfumes porque eu conheço muito pouco da indústria de perfumes. Eu vou usar papel mesmo para livros. Vamos pensar, por exemplo, em energia elétrica. Vamos pensar em energia elétrica. Todo mundo usa energia elétrica. Quais são as etapas da indústria de energia... E como eu trabalho nessa área, eu conheço um pouco mais dela. Antes da energia elétrica tem toda a infraestrutura da rede. Então, ao invés do Matias ter lá um geradorzinho em casa, ele vai só comprar a energia elétrica pronta de um cara que vai fazer essa geração para mim. Antes dele, ou melhor, no meio dele, ele pode falar, olha, tem uma linha de transmissão que vai levar energia para a minha casa, e vai ter um cara lá que vai produzir a energia por uma estação eólica, por uma usina de carvão, por uma usina nuclear, por uma usina hidrelétrica, qualquer uma delas. Antes desse cara, existe outra etapa na produção, a indústria que vai fazer a construção dessas usinas. Ou, se eu der um passo um pouco mais curto, as empresas que vão montar essas máquinas. para essas máquinas, elas são muito caras. E para você construir elas, você também precisa de uma outra indústria. Essa outra indústria vai produzir os transformadores, vai produzir os aerogeradores, vai produzir a estrutura física, a fundação de onde esses caras vão ficar, vai produzir a represa, a barragem. Esses caras, eles consomem cimento, eles consomem aço, eles consomem, qual que é o nome? Concreto armado. Então, eles vão precisar de aço, cimento e tudo mais. Aço, cimento e tudo mais vão ser fornecidos por outras empresas. Essas empresas vão receber esse aço de uma outra empresa que vai extrair isso da natureza. A areia para o cimento, vai extrair o aço da natureza. Claro que você não tem aço da natureza, mas você tem metais como o ferro e você trata eles com carbono para virar o aço e tudo mais. Então, você vai ter lá a empresa que vai juntar o carbono com o ferro, vai tratar isso para virar o aço. Eu acho que é ferro, eu não tenho certeza. Vai ter outra empresa que vai extrair esses minerais da natureza. A gente já está falando lá na oitava, nona ordem. A pergunta que o Rothbard faz é por que essas empresas sofrem tão mais com os ciclos econômicos do que as indústrias de bens de consumo. Uma indústria de bens de consumo é um restaurante que você vai comer. Uma loja de perfume, uma loja de livros, a Saraiva, por exemplo, um cinema. Esses caras, eles sofrem com o ciclo econômico, mas eles sofrem muito menos. E também, durante uma etapa anterior, eles também sofrem menos, eles também ganham menos. Essas empresas que estão muito ligadas ao consumidor, que estão direto interagindo com o consumidor, elas melhoram um pouquinho no começo do ciclo, mas depois elas desabam também só um pouquinho. As indústrias que estão lá atrás extraindo mineral da natureza, fazendo a construção do parque eólico ou da usina, ou o cara que está lá fabricando trator que vai derrubar as árvores para fazer os livros, esse cara, quando o ciclo econômico começa, ele começa a ganhar muita grana. De repente, ele começa a quebrar, 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 todo mundo começa a quebrar. Pensa na crise brasileira do final de 2014 até o até o final de 2016. Durou dois anos. As empresas que mais se ferraram foram empresas foram construtoras, né? Um monte de construtora mandou a gente embora. Empresas pesadas, esse tipo de coisa. Então, isso daqui, isso daí é o que a gente caracteriza como bens de consumo e bens de capital. E a pergunta é por que as indústrias de bens de capital têm uma flutuação mais ampla do que as indústrias de bens de consumo? Por que é que essas quebras são generalizadas? Acontecem em todos os setores de economia. Não é só na construção civil, é na construção civil, é na fabricação de tratores, é na fabricação de, sei lá, o que mais pode ser? Extração de aço, é nas indústrias que vão fazer laptop, acontece em tudo, todas as indústrias de bens de capital. E as indústrias de bens de consumo também, não tem tanto problema. Não tem tanto problema aí. É ruim, é ruimzinho, as vendas estão ruins, mas também não está tão ruim, não está insuportável. É um ano ruim, vai, é só isso. E o outro traço é por que que durante o começo do ciclo, durante o boom, durante o momento que está todo mundo feliz, a quantidade de moeda, a oferta monetária na economia aumenta. Por que que de repente parece que tem muito dinheiro? E por que que depois tem pouco dinheiro? Essas são as respostas que qualquer teoria de ciclo econômico tem que conseguir explicar. Eu não vou dar as respostas agora nesse vídeo. Eu vou seguir a calma do Rothbard, eu vou explicando de pouco em pouco. No próximo ele já consegue, assim, é o próximo capítulo, está na minha tela aqui, tipo, a explicação, boom e depressão. Mas eu vou deixar para comentar isso no próximo vídeo, eu quero me aprofundar nesses pontos. Um outro comentário que eu quero fazer é o seguinte, vários, existe lá uma explicação keynesiana, também eu vou tratar dela em outros vídeos, só que essa explicação ela tem alguns problemas. Ah, não, você tem pouco consumo, você tem que aumentar o consumo, você tem que estimular o consumo. Essas explicações elas não explicam, olha, por que acontece isso dessa forma? O keynesianismo, ele muito mais ele tenta resolver do que explicar. O keynesianismo, ele não se preocupa muito com falar, olha, aconteceu por causa disso, disso, vai, até tenta, mas ele não tem uma teoria de capital, uma teoria monetária, ele só fala, olha, deu uma crise, vamos tentar resolver. Vamos tentar resolver dessa forma. Governo, começa a gastar, você tem que gastar, as pessoas precisam de emprego e tudo mais. E uma outra coisa que o Ropper coloca lá no começo da minha leitura é o seguinte, flutuações econômicas acontecem, são comuns, são normais, é cotidiano da economia ter isso. Você tem um ano onde choveu menos, a maçã que você estava plantando foi para o saco, você não vai conseguir plantar. Esse ano as pessoas estão querendo hambúrguer, não estão querendo mais pizza. Então a indústria da pizza vai falar, meu, que merda, mas a do hambúrguer vai falar, oba, estamos podendo. Você não tem uma crise geral, você tem crises em setores específicos, você está transferindo a demanda de uma indústria para a outra, de um mercado para o outro. Isso não é uma depressão econômica, porque não existe uma quebra generalizada, não existe uma depressão em várias esferas econômicas, em várias indústrias diferentes, que nada em tese tem a ver. São problemas localizados, é um problema que está concentrado em um tipo de indústria, em outro tipo de indústria, indústria, só que essas flutuações são compensadas por um crescimento em outras indústrias. É o caso lá da indústria do gafanhoto que o Rothbard dá o exemplo. De sete em sete anos existe um gafanhoto que vem e ferra com todo mundo. Então nessa época vai acontecer um crescimento nesse tipo de indústria. nos outros anos essa indústria vai ficar dormente e tem uma explicação porque ninguém está preocupado em matar gafanhoto. Analogamente no Brasil a gente pode pensar em mosquito da dengue. Todo verão tem mosquito da dengue. Por quê? Porque o verão é uma época mais úmida e mais quente que os mosquitos adoram. Como é uma época mais úmida, chove mais, você tem mais poças de água por aí mas como é que a gente pode falar? Mas tem mais água parada em tudo quanto é lugar que é um ambiente mais propício para o mosquito se se propagar não. Aumentar sua população caramba eu estou começando a ficar falar com os termos muito técnicos eu esqueci de falar de falar fácil os mosquitos também estão tendo mais filhos estão tendo mais filhinhos olha que coisa linda com a com a quantidade de mosquito aumentando é claro que você vai ter a quantidade de mosquito aumentando porque é uma época do ano que favorece a a reprodução essa palavra que estava faltando a reprodução dos mosquitos então vai ter mais mosquito no verão ah legal o que vai acontecer no verão você vai ter mais demanda por repelente você vai ter mais demanda por qual que é o nome o sprayzinho que você joga para matar mosquito aquele vocês sabem aquele sprayzinho que mata tudo apenas os mosquitos só os mosquitos SBP sei lá mas esses aerosóis que matam todas as coisas repelente repelente não caramba repelente é o que você passa na pele mas enfim você tem um aumento na demanda dessas coisas aquele negocinho que você coloca na tomada para não vir mosquito aquelas plantinhas não lembro agora o nome dela mas tem umas plantinhas que você manda que ela solta um aroma horrível para os mosquitos tem aplicativo de celular que faz um barulho que é insuportável para os mosquitos aí eles se afastam esse tipo de indústria prospera outros tipos de indústria vão sofrer uma pequena queda porque os recursos estão sendo direcionados para essas ou a quantidade de poupança vai diminuir alguma coisa muda alguma coisa muda na economia porque essa indústria passa a crescer mas isso não vai caracterizar uma depressão e é normal que isso aconteça é normal que as indústrias parem de ter um aumento ou uma diminuição dependendo da época pode ser uma época assim aconteceu uma vez num ciclo de vida não é uma vez por ano ou é uma vez a cada quatro anos que é quando acontece o El Ninho aqui na América do Sul tem assim um zilhão de explicações cíclicas diferentes que podem acontecer mas elas não são ciclos econômicos elas são flutuações elas são mais suaves e o que acontece numa indústria a demanda que uma indústria ganha geralmente é retirada de outras indústrias ou vice-versa a indústria dos mosquitos prospera aí você acaba sei lá não comendo tanto ou no verão você tem mais venda de sorvete você tem mais viagens para a praia os hotéis na época nas praias eles ficam lotados você tem uma demanda por esses serviços por esses produtos mais alta do que na época de inverno por quê? porque ninguém está afim de ir para a praia pagar um hotel para passar frio e ficar jogando baralho no apartamento então isso é normal isso é comum e isso não faz ter uma depressão econômica todo inverno ah olha os hotéis eles estão faturando menos então por causa dos hotéis por causa da queda da demanda dos hotéis do verão para o inverno a gente tem uma crise econômica aqui o litoral de São Paulo está passando por muitas dificuldades não não isso daí já é isso daí não é uma depressão isso é só uma flutuação é diferente de dizer se é desejável ou não aí o que acontece se você falar olha a gente precisa estabilizar esses ciclos eu estou recapitulando a leitura se a gente quiser estabilizar esses ciclos pode não ser uma medida muito benéfica porque assim você vai fazer a produção de repelente acontecer o ano todo mesmo quando as pessoas não quiserem usar vai ter estoque de repelente que vai estragar as pessoas não vão usar você está gastando dinheiro para produzir uma coisa que as pessoas não querem que que benefício tem isso ou você vai produzir muito sorvete durante o inverno para mim para o Matias não é problema eu tomo sorvete no inverno mas a maioria das pessoas não toma quando está no inverno você não vai para Santos para o litoral você vai para Campos do Jordão você vai para o interior sei lá se tem gente que vai para a Pai eu não sei mas geralmente não você vai impor que as pessoas vão para o litoral para sustentar essa indústria a indústria não está produzindo nada que as pessoas querem então eu não preciso sustentar é ruim eu tentar sustentar é salvar essas indústrias vocês entendem né o consumo a demanda ela existe para satisfazer uma vontade mesmo 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 para bens de capital a demanda ela fala olha eu quero tomar um sorvete eu acho que tomar um sorvete vai me deixar mais feliz mais satisfeito num outro momento numa outra época do ano eu não estou interessado em tomar um sorvete eu estou interessado em comer um ramen num restaurante japonês quentinho uma sopa uma coisa bem quentinha ou um fundi e se você tentar salvar a indústria do sorvete você vai forçar as pessoas a fazer uma transação que elas não querem olha a gente tem que salvar a indústria do sorvete no inverno então a arrecadação das indústrias do fundi vão para o sorvete para essa indústria ficar para essa indústria sobreviver nessa época do ano não 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 você está interferindo na demanda das pessoas você está interferindo na relação de oferta e demanda das pessoas impedindo que elas satisfaçam as próprias vontades delas e isso daí se chama socialismo interferir na ação humana você não pode fazer isso ou assim você pode fazer isso mas você vai estar causando mal mais mal do que bem então eu acho que já acho que já ficou bem claro qual que é o problema de você fazer esse tipo de desvio de demanda você está impedindo que as pessoas satisfaçam suas próprias necessidades e de quebra você está estimulando uma empresa que não está produzindo nada de bom a ficar existente ela vai gastar recursos para fazer nada uma coisa que as pessoas não querem por exemplo eu vou fazer uma indústria de cavar buracos a minha indústria cava buracos que é uma beleza buraco em tudo quanto é lugar e eu tenho e a minha indústria ela cava buracos e só cava buracos só isso ela cava buracos grandes buracos pequenos buracos largos buracos estreitos buracos fundos buracos rasos buracos mais embaixo buracos mais em cima buracos nas paredes buracos no teto buracos em materiais diferentes todo tipo de buraco buraco é comigo mesmo então eu tenho uma indústria que está fazendo buracos ela faz buraco na rua ela faz buraco não sei aonde não sei o que assim é uma indústria idiota é uma indústria inútil não faz nada que as pessoas querem para eu realizar essa atividade eu estou gastando recursos eu estou gastando horas de trabalho minhas que eu poderia estar gastando em outro lugar eu estou eu estou pagando funcionários que estão fazendo buracos até aí não tem nada demais não quer dizer que é uma demanda boa ou uma demanda ruim uma produção boa ou ruim agora se ninguém quiser buraco e eu continuar cavando buraco não tem eu estou me prejudicando eu vou ter prejuízo enquanto eu estiver arcando com esse prejuízo está tudo certo na hora que o governo começa a me subsidiar para não me deixar ter prejuízo para me manter vivo aí a gente tem um problema por quê? porque esse subsídio está vindo de algum lugar esse subsídio está sendo uma transferência de demanda de outras pessoas as pessoas estão perdendo a capacidade de demandar aquilo que elas querem de consumir aquilo que elas querem para consumir buracos se por outro lado no momento onde a produção mundial está necessitando de buracos a minha empresa vai estar muito bem obrigado mesmo sem subsídio eu tenho aqui uma atividade que cava buracos é o que as pessoas querem meu beleza estou produzindo então não é tanto o mérito de uma atividade em si ser produtiva ou não é o que as pessoas desejam consumir e como as demandas e as ofertas tentam se encontrar certo? entendem isso? pode ser que em um outro momento da economia a demanda seja por tapar buracos ou em um lugar seja tapar buracos e em outro seja cavar buracos o que importa é se você tem uma influência externa que subsidia ou ou taxa mais setores de economia a gente tem uma distorção certo? isso eu não estou falando necessariamente que é a explicação da crise não é a explicação não é essa ainda a explicação é outra é mais genérica do que isso é mais genérica do que o governo simplesmente taxar ou subsidiar a explicação tem a ver com impressão de moeda enquanto isso já que eu já que eu dei o primeiro lantejo do que acontece e vocês também já devem saber porque vocês já devem ter visto outros artigos e tudo mais então eu vou ficando com a leitura por aqui espero que vocês tenham aprendido se entretido se divertido uma ótima noite temos mais leituras desse livro para fazer e boa noite tchau tchau